obrigado em beleza é isso aí pessoal mas o vídeo são da alegria em duas rodas estava ali com um amigo francisco ele foi me dar uma força ali pra mim buscar um baú aqui em são bernardo do campo não conheço muito essa redondeza e já falou vem aqui meu filho aqui que eu vou te levar em são bernardo eu peguei um baú maior né baú novinho nunca foi usado o cara tava vendendo pelo preço bom falei o que vou lá buscar mas enfim primeiro vídeo do ano aí fora daqui que é meio embaçado primeiro videozão do ano aí vamos colocar aí um uma prática e um plano que a gente tinha aí desde o ano passado quero que o primeiro passeio com os inscritos oficial é isso aí pessoal vai ter vai ter até o direito é um sorteio zinho e de umas canecas de porcelana as canecas lá você tomar um cafezinho com leite o cházinho quente então na canequinha vai estar ao símbolo da alegria em duas rodas vai estar a data e vai estar lá primeiro passei com os inscritos por isso que é oficial mês que vem fevereiro né então não tem desculpa pra você que vai falar por mês não dá não em cima da hora então hoje é 6 de janeiro dia 10 de fevereiro domingão contei com a presença de todos vocês não é o destino é aquela cachoeira grande que eu fui aí de fã 160 lugar muito bonito lá tem onde estacionar moto tem o controle de entrada e saída porque na entrada eles dão a comanda né que que eu vou estar fazendo aí eu vou estar criando um grupo no whatsapp não vou estar divulgando aqui no youtube até mesmo pela segurança não é de todos aí que deseje nesse passeio então vou criar um grupo você que tem interesse realmente de ir deixa aí no comentário né o seu número que eu vou estar adicionando lá nesse grupo nem um grupo assim para ficar batendo papo referente a outras coisas mas sim desse passeio né a gente não perder tempo aí com outras coisas né pessoal então quero a ajuda de todos vocês é tanto nessa questão aí de participar do grupinho aí do passeio tanto também na estrada né é vou manter um rojão aí de 100 a 120 tem certeza que vai muita gente de moto 150 cilindrada e etc então vou manter essa velocidade que eu sei que dá para manter de 100 a 120 ninguém vai ficar para trás né na hora de voltar né que eu tô planejando sair daqui 6 da manhã e voltar às 17 horas na hora de voltar se você querer voltar mais cedo não tem segredo né velho nós vamos ir pela Ayrton Senna essa cidade aí essa cachoeira fica no ponto aí bem estratégico que dá para mim pessoal do Rio de Janeiro né fica tipo meia meio né mas para quem vem do Rio é um pouquinho mais longe mas dá para vir de boa e o que mais pessoal vai com sua motinha em ordem com habilitação que eu já tive problema foi até por isso que eu parei de fazer aí rolê assim com pessoas que eu não conheço né velho que já aconteceu de gente que nem habilitação tem então você já imagina aí como é que é o esquema de fazer passeio então não venha bagunçar também dá grau ficar tirando de giro que se fizer merda a polícia parar e falar que tá comigo eu falo que não tá não fala rapaz não tá comigo não então pelo amor de Deus aí ajude né não atrapalhe porque eu tenho certeza que vai muita gente aí que sua esposa sua namorada então tem que ter aquele respeito né velho na hora aí que a gente tiver no passeio a gente troca aquela ideia referente algumas dicas em aí de andar em grupo né que não pode tá dando uma moto atrás da outra né tem que tem que ser uma moto para a direita outra moto para a esquerda um passeiozinho aí para nós se conhecer e bater papo jogar conversa fora é espero que vocês curtam né bastante aí o passeio pô cara eu sou um pouco meio tímido aí não sei se vocês já perceberam quem já me conhece sabe que eu sou um pouco tímido aí mas eu converso com as pessoas normalmente olhadinha por cima do ombro nós estamos aqui na marginal é no grupo lá vou tirar todas dúvidas aí de quem pretende ir né não estender muito aqui para não ficar muito grande o vídeo que eu consigo não tenho nem dá pra ver estão os quatro a cinco minutos beleza então um vídeozinho curtos e eu tô aqui mesmo só para convidar vocês e lá no grupo a gente tira mais dúvida então espero vocês lá no grupo do WhatsApp aí falou